Os sistemas de crenças. Os sistemas de crenças são uma parte fundamental da nossa existência, pois são aquelas crenças que adotamos como verdadeiras e que nos guiam em nossas ações e decisões. Esses sistemas de crenças podem ser divididos em duas categorias, crenças conscientes e inconscientes. As crenças conscientes são aquelas que temos pleno conhecimento e que podemos verbalizar, enquanto as inconscientes são aquelas que operam no subconsciente e influenciam nossas ações e decisões de forma inconsciente. Os sistemas de crenças são formados a partir de nossa educação, experiências de vida e meio social. Essas crenças podem ser positivas e negativas e influenciam em nossa autoestima, relacionamentos e sucesso. Por exemplo, uma crença positiva como sou capaz de alcançar meus objetivos pode ser motivadora e levar a ações positivas, enquanto uma crença negativa como não sou bom o suficiente pode levar a sentimentos de inadequação e ações limitadas. É importante reconhecer e analisar nossos sistemas de crenças, pois eles podem ser um fator limitante em nossas vidas. Se houver crenças negativas, é importante trabalhar para mudá-las, pois elas podem ser substituídas por crenças positivas. Além disso, é importante questionar nossas crenças e não simplesmente aceitá-las como verdadeiras sem questionamento. A verdade é relativa e pode mudar com o tempo e a experiência. Em resumo, os sistemas de crenças são fundamentais para nossa existência e influenciam em nossas ações e decisões. É importante reconhecer e analisar essas crenças, pois elas podem ser um fator limitante em nossas vidas. Devemos questionar nossas crenças e trabalhar para mudar aquelas negativas para positivas. Isso nos permite viver de forma mais plena e alcançar nossos objetivos.